E aí Eu vou cantar a musiquinha de fora Ela vai Tentando segurar ela, eu acho Não sei Eu acho que o governo até parou, eu soubeu Parar aqui Parou de novo, mano Olha essa frenagem Caralho Eu amo Eu amo Tá bom, tá no ano, de novo Que bom Se tem... Maradona É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL